O fato de você ser casada com o Théo, não te dá o direito de se sentir dona do Théo. O Théo é um homem, é um homem, é um homem. Ele tem que ser respeitado como um ser humano. Mas eu não sei o que fazer, Alberto. Eu não confio. O Théo? Não! Essas mulheres que ficam andando em cima dele sem parar. Dinara, Dinara, para de drama. Meu Deus do céu. O teu marido foi só jantar fora. Daqui a pouquinho ele está aí. Que lugar é esse? Meia-noite não apareceu. Espera, deixa eu entender uma coisa. Ficou combinado que o Théo sairia uma vez por semana sozinho. Ai, como eu me arrependo. Mas agora você tem que cumprir a sua palavra. Você não pode voltar atrás. É isso aí, Dinara. Se você continuar desse jeito, teu marido vai te abandonar. Espera aí. E tem uma coisa, Dinara. Quando ele entrar para aquela porta, nada de histeria, tá? Nada, nada, nenhuma palavra. Boca calada. Se você sentir que não vai se dominar, sobe agora, vai para o seu quarto, deita na sua cama e finge que está dormindo. Alberto tem toda a razão. Você tem que mostrar firmeza agora. Faz isso, faz. Mãe. Ô, filha. Pô, mãe, vamos embora. Eu já estou indo, meu Deus. Então tá, vamos lá, eu levo vocês, pronto. Obrigada, Alberto. Eu, 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 o Keorin também. Então, ótimo, ótimo. Respira um pouco de ar, puro. Depois eu trago, trago você em casa. Vamos lá. Isso. Você está melhor, tia? Estou, é, que não está vendo? Interona. Dinara, Dinara, ouve, ouve. Faz isso que o Alberto falou. Vai para o quarto, deita, dorme. Ou pelo menos finge que está dormindo. Mostra a firmeza para o teu marido, promete. Estela, Estela. Ai, meu Deus, o teu me abandona. Acho que eu morro. Vambora, mãe. Vambora, mãe. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto